É isso aí rapaziada, a 10, vamos começar a aplicar o primer na gabina, tá? Portas e para-lama, bom que aplico o primer pra ver as imperfeições pra corrigir antes de lixar, beleza? Então vamos lá, vamos aplicar primer nos para-lama, nas portas, no teto, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, começamos a aplicar o primer na A10. Aplicar o primer é bom porque começam a aparecer imperfeições que você não consegue ver, tá? Na lata, quando você põe a massa, você tampa uma imperfeição, aí depois coloca o primer e aparece imperfeição. Depois você lixa o primer e quando você aplica o fundo, aparece imperfeição, entendeu? São etapas, então vamos lá. O teto, teto ficou show, cara, tem uns detalhezinhos aqui que massinha combifilha e tira, não precisa nem mexer com massa mais, ó. Teto, teto, teto ficou show, teto, teto ficou show, teto, 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 t Teto, meu parceiro. Ficou filé. Teto tá top. Agora tem que terminar a preparação daqui pra baixo. Beleza? E a parte de trás. Na A10, C10, D10, essas partes aqui ficam encostadas nessa parte aqui. Então eu vou mandar KPO, tá? Por que o KPO? Porque ele vai proteger mais. Não vai precisar ficar preparando, todas essas coisas. E ele é anti-ruído, né? Ele é anti-ruído. Então vai ajudar. Beleza? Vamos fazendo gabina. Depois vamos pra carroceria. Esta porta aqui, ela precisa de um cuidadinho mais especial. Pra quem lembra, ela tava tudo podre. Trocamos chapa. Essa parte aqui tava amassada, ó. Aqui vai ter que dar uma arrumada aqui. Só. Ali onde vai o braço, que tinha os furos. Ficou uns detalhezinhos que eu tenho que arrumar. Aqui também, ó. Então é uma porta que requer mais cuidado. Essa porta aqui, é a porta do motorista, tá? Filé. 100%. Aqui é lixar e pintar. Beleza? Vou arrumar essa ponta aqui que tá quebrada. Acho que eu vou ter que abrir mais aqui. Colocar uma chapinha aqui. Vamos ver o que dá pra fazer nessa pontinha aqui. Beleza? Da filé. Fechou? Para-lamas. Para-lamas. Vai ter que dar uma corrigidinha boa nele, ó. Tem alguns furinhos. Furinho da preparação, tá? Não é furo da lata, não. Eu passei só uma camada de primer. Então, vamos lixar. Passar uma massinha de correção. E primer de novo. Beleza? Ó. Tá saindo, tá? A 10. 1984. Motor 4 cilindros a álcool. Você só vê aqui. O Palanazuz. E... Fiquem ligados. Tá chegando pra nós aí. Aí, Bruta. O pé de amora surgiu, né, Bruta? O pé de amora apareceu. Eu amarrei o pé de amora pra ele crescer. Pra cima, tá? Porque se você não amarrar o pé de amora, ele cresce aberto. Aí vai atrapalhar a gente aqui nos carros. Tá bom? Tá chegando aí um carro. Vamos lá e pôr ele aí, né? É. Vamos pôr ele aí. O cheveto é levinho. Vamos pôr ele mais pra cá. Uhum. E vamos pôr ele aqui. Ele funciona mesmo, né? Vamos tirar o corda, bá. Tá chegando aí pra mim, tá? Hum... Diplomata de óculos preto. Esse é problema, hein? O tal do diplomata preto é problema, bá. Cuidado. Pode falar muito de diplomata preto nesse canal aqui não, hein? Vai começar a choradeira. Ó. Tá chegando o diplomata preto aí. Nosso amigo bateu a frente dele. Então nós vamos arrumar. Cheve, coitada. Cheve travou ali. Márcio quebrou o túnel dela. E não tá funcionando mais. Tá podre, rapaziada. Ali é o seguinte. Eu vou ter que deitar ela. Trocar todo o assoalho dela pra ter estrutura. Pra colocar ali as longarinhas, os trem ali. Porque... Não tem mais assoalho? Poxa, é o que tem vento aqui que vai virar do lado. Qual? Tá louco? Não. Esse aí, janeirão, ele já tá rodando, pô. Isso aí é só lavar e montar, mô. Isso aí tá pintado já. Deixa eu colocar o... Quiórdova pra frente. Chegou, rapaziada. Diplomatão bruto. Placa preta. Tá aí, rapaziada. Chegou a mercadoria. Ei, meu amigo. Bateu o palão, hein. Olha. É. Sei lá, fazendo uma caminhonete. Um rabicho. É. É de frente pra cá. Né, bruta? Já deu serviço agora ou não? Demora quanto tempo pra pegar um Fusca lá naquele lugar, lá pra mim, lá onde você pegou o Zopala, no Parque Jorge ali? Pra ele ir lá e voltar? É. Ah, vai demorar uma hora e ver. Você quer ir depois do almoço, então? Mas agora o cara me libera lá agora? Me libera, é o meu problema. É, pode ser. Aí na volta, deixa aqui na porta. É, o macho fica aí. O macho fica aí. Vou lá e bora. Tá? Tá liberado lá já? Pode estar liberado. Ó, a mercadoria, rapaziada. Da mercadoria, chegando. Aproveitar, vamos arrumar esse capu já. Eu já arrumava ele inteirinho já, já que é pra arrumar. Você vai parar pra mexer? Pois é. É, você lembra onde é? Lembro. É lá. Aí, o guincheiro tá indo. O guincheiro deixou o Opala. E ele tá indo lá e tá trazendo um carro meu. Um fusca. Fuscão preto. Você viu, né, Márcio? Não afetou a frente, né? Só o capô e o bigode, ó. Saiu três carros aqui de espaço a Palma Azul. Eu já tava ficando nervoso. Já falei, não, não pode. Eu tenho que trazer mais carro. Tem que arrumar um problema. Tem que arrumar mais carro. Arrumei. Já arrumei, ó. Vai chegar este, o fusca e só, né? Só. Só. Mais dois fusca. Por enquanto. Por enquanto. Ó, Bruta. Vai pra dentro. Você quer acabar igual o Dumbinho? Vaza pra lá. Vai lá, Márcio. Você que é profissional, né? Opala automático. Relembrar os velhos tempos. Não tem embreagem? Não. Esses caras de Opala automático gostam de bater, né? Márcio também. Acabou com a pala dele e bateu. De formatão automático, meu parceiro. E você que tá assistindo aí, meu amigo? O acelerador IDF mil, pô. É, ué. Você viu, né? Vira a chave e liga no botão. Não deve ser esse. Ah, deve estar descarregada. Deve estar solta a bateria. Aí, injetou. Cadê o botão que liga? Põe no neutro, né? Põe no P, moço. Carro automático não liga se não for no P, não. Ah, que vergonha, Márcio. Eu não sei. Ah, toma banho, rapaz. Vai rápido. Tá sem radiador. Aí. Nem no P, nem no... Ele não tá andando? Será que estragou o câmbio? Não tem freio de mão? Já era. Põe no P, porra. Tá no P, mas... Aí. Aú, a mercadoria, rapazada. E vai deixando o seu like. E vai comentando. E vai se inscrevendo. Porque esse aqui é o canal mais bruto da internet. Aú, opa, não. Tchau. 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 Eu vim mais pra lá Já era Ó a mercadoria chegando rapaziada Tá bom Ó a mercadoria Ó a mercadoria chegando Ó a mercadoria chegando Ah Aí rapaziada tá enroscando O acelerador tá enroscando Ah toma banho Também é o tamanho do pedal do freio né Aí Ih deve ter prendido né Passa pertinho Ó Vai pros lados né Aí cê pisa, rapaz cê faz doido Ó a gente não sabe também o que foi né Tem esse detalhe Isso aí O importante que tá aqui E nós vai arrumar Pronto pra nós Já é Desconecta a bateria dele aí Pra não ter problema Furou o radiador É isso aí Beleza? Isso aqui é nosso primeiro projeto pra 2024 rapaziada Começamos já com o pé direito Finalzão de ano Hoje é dia 21 Nosso Nossa meta é terminar a 10 Esse ano ainda né Vamos tentar Se der Aí já tem projetão aí pro ano que vem Desmontar essa frente aqui Voltar toda essa frente Alinhar ela Tentar arrumar os para-choques aí E eu acho que o para-choque não tem jeito A O ferro dele é muito duro entendeu A frente até que dá Mas o para-choque Não tem problema não Que nós mais tem para-choque aí Tem um monte de para-choque Que você pode escolher Se você quiser para-choque cromado Tem Se você quiser para-choque preto Tem um Tem dois Tem três Entendeu? Cromado tem dois E é isso aí E vamos para-cima Acelera rapaziada Acelera bruta Não dá chance não bruta Calcura que ele está aí Se jogar 17 mesmo Fica chique hein Fica Ó Monza Classic Já é Garzão Vai embora né O que ele pagou no carro desse No Rio Grande do Sul é barato Ó Ele é o dono do De Pomatão Beleza? Então Vamos tirar as peças depois No editar Vamos bater a sombra aqui Vê tudinho que tem que fazer Passar o orçamento para ele Aí ele falou assim Já aproveita e já vê Quanto que fica para fazer ele inteiro Porque tem várias Várias coisinhas Aqui ele foi pintado sem tirar borracha Então Dá de ver Tinta aqui ó Tá podre aqui Vamo lá Tá aí o palão Diplomatão Pra não mexer Vamo subir pro almoço Bom Eu saí pro almoço Na hora que eu voltei Meu novo carro tava aqui já Né? Esse aqui é meu tá rapaziada Esse aqui é meu Esse aqui é meu Eu ia pegar ele pra arrumar outro Fusca de lá Mas só que eu vou pegar ele pra arrumar Porque ele tem documento Só tá faltando um câmbio Câmbio é uma porta do motorista Sei que tem um câmbio aí De uma porta do motorista Me chama aí que nós vamos fazer negócio E roda a racha aqui né? Cerro Velho né? Racha né? Tem um carro que eu falei pro seu lado Do grupo lá Tá aí rapaziada ó Meu novo carro aí ó Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Tá funcionando né? Tá funcionando né? Ele é Marcou né? Mais zero que o zero Tá por fora ó Lisinho ó Ó Tem uns adesivos aí ó Se tem adesivo tem história hein? Ó Fusca Voo Será que é daqui? Rondonópolis ó Rondonópolis Rondonópolis Tá aí velho Rondonópolis Fuscão preto Rondonópolis Rondonópolis Esse aqui é o... Isso aqui é o carro do homem lá Não pode nem falar o nome dele né? Se não eu quero vídeo Qual que vai arrumar primeiro? O branco ou o preto? Ah não sei não Uma coisa eu falo pra você O trabalho não vai faltar Qual que vai arrumar primeiro? O branco ou preto? Ó Tem gente tá encrenca aqui Agora chegou outra encrenca Isso aqui é o carro daquele cara Que tem um bigodinho assim Não pode falar o nome dele, né Não, não pode falar o nome dele O YouTube bloqueia meu vídeo É o carro dele Ele que fez esse carro aí, o cara do bigodinho Igual o de Charlie Chaplin Mas não é Charlie Chaplin É o carro dele esse aqui É o carro popular, acho que era carro pra todo mundo Na Alemanha, quando eles fizeram Tá aí Ficou pra todo mundo mesmo Em qualquer canto que você vai no planeta Tem um Fusca Tá aí Bom, então, conhecer agora Meu novo carro, Fuscão Preto Cara, tem Tanto conteúdo que eu não consigo Dividir os vídeos Faz a 10, aí já chega Carro batido, aí já chega a Fusca É tanta coisa que nós faz Num vídeo só Saiu o Opala SS Verde, saiu o Opala vermelho Saiu o Opala SS branco Não tem como, eu tento dividir os vídeos Mas não dá Acontece coisa demais Acontece coisa demais Mas nós vamos lá Agora nós vai lá buscar o Opala Azul Você é bruto É, que nós é bruto Agora vamos buscar o Opala Azul Que terminou a tapeçaria E chegando aqui vamos contar a história dele pra vocês E vamos guardar ele Porque tem que montar para-choque E frizz lateral pra entregar pro cara Beleza? Bora lá, bora lá Porque senão o pedreiro tá ali Ele vai querer ficar conversando Ele vai atrapalhar o meu serviço Aí aproveitando que tá Põe dentro do cofre aí Depois dá um jeito de arrumar ele Tamo deixando a massa secar ali Da A10 Aí aproveitando aqui pra já Arrancando o para-choque O negão É, guri A pancada foi firme aí, né cara Foi Olha Bem aqui E o bicho é bruto, hum Porque esse para-choque aqui é pesadinho, né Olha Lata pura, cara E tava pintado, né cara Tinha acabado de arrumar o para-choque Acabou de arrumar Botou uma pestaninha nova É, isso mesmo Isso aí Vai desmontar esse estrangeiro aqui não Do que? Do para-choque Ah, eu não sei se ele vai usar esse aí, né Vamos ver, deixa no canto ali Se for colocar outro Nós só desmontamos as coisas dele E põe no outro É, porque esse aí já quebrou Esse aí não presta mais Vai se errar disso Você deixa ele no 1 Ou ele fica alto ainda, velho Né Vamos testar Vamos ver se dá de ficar no 1 Tá aí, rapaziada Diplomatão O mesmo dono dele É o dono daquele Fiat 147 Que eu fiz, tá Aí trouxe aí O que eu vou fazer Primeira coisa Vamos ter que puxar ele aqui Para trás, para frente Depois começar a desamassar ele Ó Beleza? Mas isso aí Mas vai passando os dias ainda Vai mostrando para vocês em detalhes Tá? O cara falou que ia comprar isso aqui Não comprou, deixou aí Acho que eu vou acabar ficando com esse opalo aqui Tendo guardadinho O recibo dele tá preenchido Com a mulher do cara que eu comprei dele Mas tem documento Tudo certinho Então é isso aí Ó Para lamas No primeiro Prime, tá? Amanhã eu vou passar mais um Prime nele Antes de ir embora Ó, teve que corrigir aqui Aqui e aqui Essa porta aqui Ficou top das galáxias Não precisa fazer Abre o celular também Encheu Nada Nada Capu Mesma coisa Mais uma massinha ali Aí vamos corrigir ela E passar o Ash Prime Para passar a Prime também Beleza? Então é isso aí Essa semana aqui A gente já deixa tudo no Prime Ficando tudo no Prime Não apodrece mais Então Dá para trabalhar tranquilo na carroceria Não tem mais salgado Ó a bruta Fica de olho na bruta Ó a confraternização de fim de ano Do Espaço São Paulo nas ruas, né Miguel? Tem que ter, né? Tem que ter, Guilherme Aí ó Todos os colaboradores ganharam o Centro Natal Todos 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 Não esquecemos de nenhum Todos É isso aí Colaborou com em 2023 É isso aí, né Bruta? Vamos que vamos Bom, agora eu vou aplicar a segunda demão Do Prime Só nesse espalha-lama aqui Esse aqui vai ter que corrigir, ó Essa massa não secou Então eu vou passar só onde que não pega a massa Porque tem que corrigir essa massa primeiro E aqui Vou passar mais um Para ficar filhé, entendeu? Mais um aqui E mais um no teto O teto dessa porta não precisa mexer mais E Esse aqui Esse aqui tem que lixar primeiro Para ver como vai ficar Aí amanhã a gente lixa aquela massa ali E põe embaixo o Prime E Prime Beleza? E aí Se inscreva no canal 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 Vou pular para a carroceria Soldar tudo o que precisar soldar Vindo a preparação Aproveitar que aqui está livre o espaço Trazer mais para cá Porque se não cai água ali Oxida do lado de lá Bilê Né bruta? Tá de boa aí? Pera bruta Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui Aí Rato Rato bruta É rato Matadora de rato Gambá Tiu Tiu Iguana Isso é problema Isso é problema né bruta Sapo Perereca Então é isso aí rapaziada Tá saindo os projetos Beleza? Não tem só esse projeto Deixa eu pegar aqui o negócio aqui Deixa eu pegar um negócio aqui Pera aí Isso aí Hã? Isso aqui é a famosa Isso aqui é a famosa Marcio Ó Ó Você me entendeu né malandro? Ó Isso aqui é a famosa ó Grava aí Marcio Isso aqui é a famosa rapaz Você sabe né malandro? Ó Quebrar a mão aí Cara Boa É duro rapaz É lata menino Tem que tirar o capô Porque tem que pegar bem aqui E bater ele pra cá também Entendeu? É Marreta Problema Tem que tirar o capô Porque senão ele vai Ele vai puxando pra trás Aí tem que ir batendo lá E batendo aqui Mas já voltou um pouquinho né Eu virei andando no Zistri Hein rapaziada Diplomatão Vamos fazer um vídeo só dele Tá Exclusivo aqui Dessa frente aqui Fazendo Puxando E alinhando ela né Bruta Mas tem que falar meio rápido Porque tem uma música ligada ali Se eu não ganhar dinheiro Você não come ração Tá entendendo? Cosmo Telecom Uma coisa assim Finalizando a quinta Vamos que vamos Vamos que vamos Que agora tem trampa Na lixar A dez horas Tem que sair rapaz Outros projetos Nos aguardam Outros projetos Hoje era pra vir Pra oficina aqui Aquele Opala Azul Que eu fiz Quatro portas Cheguei lá no tapeceiro Que falou que tava pronto Tudo desmontado Vamos lá Pô Cuidado de riscar Meu carro aí Com essa moto aí Fusca Fuscão preto É Mariana Jaquel Vai Você vai arrumar Esse fusca pra mim Se nós arrumamos O negócio era Colocar ele pra rodar logo né Fuscão preto Você é feito de aço Você é feito de aço Pode fechar Vamos embora Tchau 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 Tchau